Salve, salve galerinha da CrocsGames, estamos muito novamente para mais um vídeo, eu sou Algo Crocs e hoje vamos aí de salão de treinamento de armadura do Chaka Divino ou Chakaraia Chique, então já sabe o que fazer né meu amigo, já vai deixando aquele like esperto, não se esqueça, inscreva-se no canal e aciona o stream para ficar ligado em tudo que nós vamos postar, tá bom? Então eu vou mostrar para vocês aí como é que funciona, é claro né, o Chaka, o salão de treinamento, mas vamos aqui no código dele aqui, o que mudou na habilidade de despertar dele, que é a última habilidade, o último skill dele que é a invocação dos espíritos malignos, então é o seguinte, na primeira ele ganha ali né, 1% para cada acúmulo devorado, que é acúmulo de status negativo, E na segunda, na parte que é despertada, ele vai ganhar ataque cósmico em 1%, vai até 5% no máximo e vai ganhar uma ação extra, beleza galera? Então vamos lá para o combate, para o primeiro combate né, vamos lá, aqui no primeiro combate, o que você tem que fazer? É fácil, não é difícil galera, é só girar a energia com o Kiki, você vai girar aqui a energia, ó, gerou, pum né, você vai receber o ataque ali da China, Maravilha, ela deu sangramento ó, e ele já purificou, então você vai soltar a cala dele, que é a habilidade dele que gasta 4 de energia, a skill ó, deu a primeira procada, vai ganhar um ataque extra e depois é só dar um ataque básico, fechou, pilé do Brasil né? Agora na segunda, na segunda batalha, deixa eu resgatar isso aqui, na segunda batalha também não é difícil, tem que repetir a mesma coisa tá galera? E agora ele vai ganhar um ataque cósmico maior, porque tem personagens em mim que vai ajudar, beleza? Então vamos lá, para quem tem dificuldade, para quem quer passar isso rápido, quer quebrar a cabeça também, mas também não é difícil né? Então vamos lá, vou girar a energia com o Kiki, que é o normal, ó, gerou energia, show de bola, você vai receber ataque aí que o Chaka vai ficar na Pindaíba né? Olha só, quase que foi né? É, agora é a mesma coisa, solta a cala, ó, aí ele vai purificar de novo, olha só que legal, ele vai purificar de novo, e vai, agora é só você liberar o ataque básico, e vai levar a geral. Prontinho cara, filé né? Fácil demais, se ficou alguma dúvida aí, é só deixar nos comentários né galera? Qualquer coisa, é, deixa nos comentários, é, mais pra frente eu vou soltar a review do Chaka Arayashi, beleza? Tamo junto, é nóis, é Crocs Game! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho